MÚSICA Meu primeiro TTP aqui na empresa e acredito que eu não vou esquecer tão fácil porque foi o meu primeiro contato com arma de fogo. Como foi a minha primeira vez atirando, eu não tinha tantas expectativas que eu ia gostar tanto. Porque como a gente não conhece, a gente tem medo, né? Na verdade é um misto de sentimentos, um pouco de medo por ter sido o meu primeiro contato, mas o momento tem muita adrenalina por essa emoção, esse envolvimento com o mundo do tiro. MÚSICA A primeira parte do revólver eu achei meio desafiadora, a pistola estava muito animada, mas o que eu gostei mesmo foi da 12, assim que chamamos. Porque eu estava muito acostumada a ver nos filmes, né? Tipo todo aquele movimento do confiar e atirar. É muito animador, a diferença é incrível. Gostei demais, né? Foi surpreendente pra mim que jamais eu pensaria que ia poder participar de um treinamento desse. Pra quem nunca teve contato é muito bom, né? Pegar a arma na mão e conhecer um pouco mais o produto, principalmente a gente que é do setor comercial, né? Ah, nervosismo, né? O nervosismo sempre bate. Não tem, pode ser a primeira, pode ser a vigésima vez, sempre vai bater o nervosismo, mas é algo que é só alegria depois que a gente fica pra comemorar. No teórico, a gente teve ali o acesso às armas pra manusear, pra ver como que era, pra ter a sensação de como que ia ser estar aqui. Aqui de primeira já consegui, já foi bem mais tranquilo. A gente no teórico, claro que já tem uma noção, mas chega aqui é bem diferente, a adrenalina sobe e fica bem emocionante mesmo. Quando eu cheguei aqui eu tava bem nervoso, pra ser sincero. Não é a primeira vez que eu venho atirar, mas eu fiquei realmente bastante nervoso dessa vez. Só que quando eu entrei ali dentro, o Eduardo conseguiu me acalmar, fiquei mais tranquilo, a adrenalina começou a subir, começou a ser mais divertido do que nervoso. Então assim, eu nunca tinha tido essa experiência e realmente foi gratificante, a gente tá adrenalina assim a mil. Foi uma sensação única, uma sensação de prazer, foi algo diferente. Eu tinha algumas expectativas em cima, mas de fato supriu as minhas expectativas, foi muito além daquilo que eu imaginava. Eu já tinha atirado outras vezes, tanto no quartel ou tanto em outros estandes de tiro. Porém essa experiência de estar aqui com a equipe e pavê foi uma experiência muito diferente e única pra mim. Com certeza não tem como descrever, porque a gente imagina uma coisa e vai entrando muito mais nesse meio e entendendo realmente como que funciona. É realmente apaixonante. Eu agradeço ao Pavei Armas por poder proporcionar pra nós esse momento, essa experiência. Com certeza eu vou ser uma profissional ainda melhor e vou conseguir desenvolver o nosso trabalho de uma forma ainda melhor depois dessa experiência do TTP. E essa vivência nos faz compreender verdadeiramente o que é o propósito da Pavei, que é transformar a segurança em liberdade. E assim, vamos lá.